A barrigada e a barrigada Realmente Qual melhor aí tem? Amenta a vida e reduz o custo Amenta a vida e reduz o custo Amenta a vida e reduz mais o custo Amenta a vida e reduz ainda mais o custo Ótimo, é isso mesmo que eu quero Redução de custo completa na barrigada Que ideia hein Agora sim estamos conversando Link no 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 link. E aí, mago, boa noite Vamos ver, vamos ver Eu tenho consultado os arquivos É como eu tenho medo Não estamos pensando em algo novo Ou algo muito novo Oh, oi, bem-vindo Bem, vamos tirar minha barrigada de cura Ok, então, qual é o problema com esses ricos estranhos? Primeiro, o mapa é o próximo do mapa, então eu vou te dizer o que é isso. A ideia é essa aí, mano. Obrigado, obrigado, eu sei ler o tutorial. Aguenta, 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 aguenta. E se não ajuda a colocar uma mola aqui, não vai entrapalhar eles. Seria aqui. Não, aqui não. Muito perto. Seria aqui. Aqui não tem... Ah, tem teto aqui. Tem a pedra também que sai aqui, ó. Lance a bomba. Olha, ou... Aqui na escada não dá pra colocar. Seria ou aqui em cima ou aqui embaixo. E eu volto por colocar aqui assim, ó. Acho que o teto vai ser bem inútil aqui. Sim. Colocar a do dardo pelo espinho da parede. Sabe, avaliando em retrospecto, talvez eu deveria ter feito isso. Da tempo ainda. Perfeito. Pegar um bug de ganga de cura, né? Just in case. Eu amo traps. Astolfo tá aí, né mano? Quem é Astolfo, mano? Você claramente não é um homem de cultura. Acho que é isso. Bora lá, Miles na muralhas. Les inimigos estão preparando para abrir um dos nossos portos. Temos aí. O que tá? O que é isso que vieram? É, do outro lado? Você tá fechado? Isso é isso? Socorro! É isso fácil, Moe? Big boy, big boy They're almost there! Oh f***, I can't believe you've done this Nice referencia, nerd Not happening Caraca, I'll need more mana soon Carai, man Achei fácil Pssst Well, I can't believe you That'll work Let's see This will surprise them Ah, mas pega aqui Ah, mas pega aqui Aí chega lá, Matheus Ok, vamos fazer isso Mais inimigos, no caminho No caminho Tchau 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 O que é isso? Não há lugar! Isso é o que eu estou falando! Eu vou virar aqui, velho! Eu vou virar só aqui direto! Ah, eu estou bolando isso agora! Oh! Fucking genius! Fucking genius, mate! Aí coloca outra aqui... E faz Corredor da Alegria aqui... Pera aí então, se for nesse caso... Pera aí... Ho ho ho! O que? É, vixi... A série ali, ó... Um fucking genius, mate! Pera aí, pera aí, pera aí... Deixa eu colocar um... Um Hard Reset aqui, mano! Queria fazer a mesma coisa! Pronto, coloquei um Hard Reset aqui! Tinha que ser aqui o Hard Reset? Que ele vai cair na barricada? Ah, onde? Aqui onde eu estou! Ah, ele vai passar pela escada! É, tanto faz! A ideia seria de jogar eles aqui, ó! Onde eu estou! É! Tanto faz, é só para aumentar o espaço mesmo! Não, pode ser! Na verdade, faz bastante sentido! Mas é que aqui também, se eles chegarem aqui, eles vão subir por aqui, né? Pra não tiver funcionando! Sim! É, tem que ser! Ah, vamos pelo caminho mais longo mesmo! É, vamos logo! Pelo menos é pegar o Slow, tá bom! Exato! Cipá! Dependendo, mano! Espero que isso funcione! Eu confio, você confia? Vamos, vamos! Aqui, ó! O Mago, a gente jogou os dois inteiros fazendo isso aqui, né? Praticamente, então... Não se preocupe, não! Dez malucas é aqui mesmo! Zeg, confia naquele ali, ó! Nossa, será que pega? Eu confio, mano! Vamos ver! Mais inimigos, no caminho! Mais inimigos, no caminho! Tadinho, desculpou hoje! Linho, desculpou hoje! Boa, boa, boa! Woua, boa! Bro, vocês são chatos com isso! Jesus Christ! É o Jason Ball! Nós estamos dentro do caminho da Rift! Eles estão entrando da Rift! Hã? Como isso? Hã? Como isso? Hã? Não... Como? Tá ligado? Eles estão caindo a Barricade! Ó... Os dois! Vou aumentar o meu mana mais rápido! Vai começar o meu ataque! Eu vou precisar de mais mana em breve! Resete! 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 Por que? Um ponto! Muitos inimigos estão indo para o outro lado! Eles estão atingindo uma barricade! Muitos inimigos estão indo para o rio! Veja o caminho! Precisamos regenerar a mana! Muitos inimigos estão indo para o rio! Eles estão quase lá! Preciso de um desafio maior! Não é só um desafio! A gente não sabe como! Provavelmente foi um desses que escobou! Sneak! Sneak! Sneak stab! Tem um pontinho aqui, ó Vamos ver Bom, eu vou colocar um bicho aqui, just in case Laser stat tem alcance infinito? Sei não, hein? Deixa eu ver O que é que tem alcance infinito? Laser stat Se você estiver mentindo, é Bam, mano Oh, boy Quer que não? Então, você se salvou do Bam, mano Ai, mano, eu acho que agora a gente está protegido contra Kobo, hein, mano Totalmente certo Nossa Caralho Eu acho As barrigada tem vida agora Sempre tem, isso tem de vez Não, mas agora dá pra ver a quantidade de vida Precisamente Se eu fizer a salvação Oh, shit Boon arqueiros Tá bom Isso não, cara Fala aí Pensei que a gente já tinha passado por isso, mano Então, mano, calma aí, mano Olha lá o gol E aí E aí E aí E aí E aí A barrigada está sob ataca E aí 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 Eu amo E aí Hoje a gente descobre se eles nerfaram as As traps, mano Noite É tudo aceitado. O que eu quero fazer? O que é que eu quero fazer? Olá, é outra vez que eu anexo isso? Como eu estivesse falando? Eu estou me preocupando. Você está me preocupando com alguém? Eu não queria eu ir. Ele costumava ser muito mais forte Ou a armadilha que tá mais forte Lembra que tipo Nas fases iniciais Era tipo 2, 3 ogros no máximo Mas essa quantidade De ogros aqui era indie game mano Tá assim hein Tá assim hein Ah 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 Parece o salve o mundo do Fortnite É mano acho que interfaram as armadilhas hein mano É que não da pra ver Da coisa que descontou Armadilha de arremesso gigante Vitória perfeita, intocável Tá precisando disso, estatísticas? Aham Caveiras coletadas Ele não fala Os ônus Ele só fala os bônus Ah sei lá bicho Ah é por A gente não conseguiu porque Ó Tempo de finalização Uma caveira por tempo de finalização Que era 9 minutos a gente terminou em 12 E o outro foi porque a gente levou 1 ponto De dano É então eu achei não tem nada adicionado Tira Olha Adiciona lasers adicionais E causa dano de fogo Vou pegar os dois Abraço Ih, só dá pra... Ih, tem que escolher Escolher o que? Laser adicional e dano de fogo Vou botar laser adicional Acho que podia pegar as duas Teria escrito única né, mas enfim Acho que dá pra trocar depois o negócio De boa Depois de formar caveira que volta Cadê a legenda hein? A história do Master Cygnus é conhecida para todos Oh, o Master Cygnus ensinou meu herói Maximiliano Ah, sim, ele tentou ensinar o seu herói Ele também era meu professor Você não se tornou mal para mim? Não me testa! Desculpa, Sorceress O que não é conhecido É a história do seu melhor amigo O Elf, Vorwick O Homem e o Elf Ficou de lado por lado Os mais talentosos Mães da ordem Antes da luta Forçou a Horda em pequenas facções Eles usaram grandes Traturas Históricas Cygnus e Vorwick Eram os melhores jovens Mães da sua geração Mas quando o seu final teste veio Só um deles passaria Beleza Beleza Big chonky boy Estou esperando acabar a sua cutscene aparentemente E agora a gente vai jogar com dois malucos diferentes Um elfo E o signos Parece que eu vou ter que ir de elfo Com certeza Há 150 anos O bagulho é mili O cara é mili Nossa, já fica com essa visão verde aqui Eu viveram uma cara O poço de lava Cidade de guerra Há 150 anos Putz, isso aqui é o cenário de guerra, é verdade Já chega de olhar para a cara Tem qualquer outra coisa em que eu possa dizer Bem-vindos ao acenário Não foi mentira, a chance de nenhum inimigo passar são baixas Mano, não consigo equipar Minha força e seu conhecimento É aqui que a gente passa o carro de leite Que? Obrigado pela doação aí, Paulino Se eu consigo ir para a parada de guerra, não consigo É shift 1 Não, mas eu tenho as que eu comprei Não está aqui, não Aí eu já não sei, amigo Ah, tá, consegui Tem que arrastar lá para baixo Aqui não tem teto Vamos, deixa eu dar uma olhada no ambiente Aí eu vou para esse portão aqui O portão está fechado A gente abre esse portão para ver Não sei Aí passa para cá Outro portão fechado É, então Coloca de... 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 A mola Hum... Eita, um negocinho legal aqui para colocar a mola, viu? Você viu? Aqui atrás? Não vi, cadê? Onde é que você está? Tem que ligar no portal, aí Ah Subiu Olha aqui, ó Cadê tu? Uhuhuhuhu Mas isso aqui deve dar só dano, não deve ser insta-kill Porra, como não? O cara vai cair aí, velho Não consigo Literalmente Não, a gente não consegue, né? Mas... É para jogar os bichos aí No jogo anterior isso aqui dava só dano Hum... Dá para jogar eles na lava aqui também Com o último recurso Vai ter que bolar uma coisa lá atrás mesmo, primeiro Cadê o portal? Corre, 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 run, 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 run As minhas se não hingesam Porra, corre, 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 corre... Nunca fica forte de repente no falei do preço Subiu Contando ali porque oouflage O lining seatbelt continua Pera Tem que voltar Se a gente que tem que ativar esse aqui, tá ligado? Bom, se ativar sozinho Deve ativar aqui assim Que beleza, não consegui colocar armadilha na parede Mas não consegui colocar aqui por causa do degrau Nice Vai ter que servir Esse aqui é manual, tá? Aí é foda Não é melhor colocar esse aqui então na ponte? Que eles vão se aglomerar e se atirar daqui Estou... Ah tá, F Pra sair Vai ser mais difícil segurar, você tá num Lugar aberto Cara, por mim eu nem uso esse aqui Oxi Ah, você colocou Como é que você coloca a mola que eles vão cair rolando tá lá embaixo? Não, não Não, não Vou colocar aqui assim só pra... Centralizar o fluxo Hum É verdade, a mola pode ficar pra lava também Pra cá Um Exatamente Beleza Aqui é só armadilha de chão pelo visto Bom Eu acho Espere, espere, preciso fazer alguns ajustes Vamos ver se esse tornado presta Vamos ver se esse tornado presta Ah mano eu tenho 8k de gold aqui mano Pera aí Nossa O jogo tá praticamente implorando pra gente fazer isso O jogo tá praticamente implorando pra gente fazer isso Meu amigo Aqui vai ser assim mano, só na base do pulinho mano Vou começar a fechar aqui depois quando tiver dinheiro Tô pronto Tô pronto Tô pronto Vem, vem seus corpos, vem Olha pra trás Rafael Eu tenho terreno superior Eu não Oxi, que porra foi essa? Eu não sei o que você fez Eu acho que eu me teleportei por um momento ali Eu tenho um limite de poder Eu tenho um limite de poder Ah, limite de poder Que puder Poder Eu posso Ou Sai daí rapaz, sai dai Ô louco Ô louco, ô louco bicho Ô louco bicho Ô louco É super efetivo Eu preciso mais de manhã! Power! Power! Legolas! Legolas! They're taking the hobbits to Isengard! The orcs have passed the eastern shore. They're taking the hobbits to Isengard! How dare you! How dare you! Tell the phrase I want to hear! Tell the phrase I want to hear! That phrase I've never thought of! The best words of love is health! What about the side of a friend? I... I can do that! Hey, 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 hey! I got a hobbit, I got a hobbit! I'll be here, so I can do that, so I can do that. Simply impossible! 69 deaths of dead and dead! I've got a check of my power! Minha mana está quase quebrada. Isso vai surpreender eles. Qual? Tinha uma... Trap ali que era meio... Calma aí mano. Agora eu quero testar essa belezinha. Deixa eu ver se aqui dá. Pera aí. Acho que mais um para cá. É, estou fazendo... Coloquei mais um tornado aqui agora. Tinha um lugar desse aqui, vou colocar outro também. Não. Não dá ainda. Mas vou colocar um aqui depois. Aí mano, você consegue segurar aí velho? Eu vou ficar aqui. Acho que sim. Por que? Porque eu vou fazer um teste aqui. Deixa eu ver se aqui dá. É, dá para você pegar eles ali quando eles for passar. Exatamente, minha intenção é ficar jogando aqui. É bom virar isso? Por que você desaparece para virar a parada ali? Ah não, você está... Você está tipo num carrinho do lado velho. Aham. Oh, tem como... Boa sorte. Pera aí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou vender algumas coisinhas aqui. Agora eu posso ficar gritando para você. Catapults! Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Muitos inimigos! I'm coming! Tático Nuke. I'm coming! Tático nuke, I'm coming! Quem é que falou do meu arqueiro mesmo? Isso que o arqueiro pega, o maior é o maior. Me chamaram de homem louco. Seu xéu o nosso, cara. Eu estou desculpando por ver isso. Você aqui está com a KinGash. Eu estou desculpando por encontrar o nosso campeão. Deixe o xéu do nosso, cara! Existem várias coisas muito grandes. Power! Entrega aí, mão diante o tornado. Se essa catapulta fosse um pouco mais rápida... A catapulta não é pra ser rápida. Concordo, mas se fosse... Ah, pelo menos eu posso virar enquanto ela recarreca. Top. Oh, 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 oh! Só que tem que ser meio que na intuição, tá ligado? Caralho, a gente acha no... No Luciano rodando aqui. Eu não posso fazer isso. Tornado! Tornado! Não é o Sonic que ataca com tornados também? Sonic? É! Sei lá. Qual é o Sonic que você dá no tornado? Eu não tô doido, né? Eu sei que o Sonic não joga... Usa tornados também, mano. Eu sei que o Sonic não joga... Usa tornados também, mano. Cadê? Tem um orc ainda, mano? Eu quero tirar a X1, mano. X1! X1! X1 lixo! X1 lixo! Porque se eu jogar pra lá... Ah, tem o Pink que tá lá na esquerda, né? Vamos mudar aí, velho. Hum... 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 Colocar mais um aqui... Just in case... Aqui mais, que mais, que mais... Colocar mais um aqui também... Just in case... Aqui... É, essa armadilha do cenário de guerra parece ser bem... Sinistra, todas. Beleza, eu tô pronto. Estão prontos! Opa! Falei primeiro, mano. Todos os inimigos estão no caminho! Como é que fala, Zang? Que? Catapult! Boa! Boa! Cadê o Gandalf nessas horas, né? Sim, eu tenho o poder do... Do incílio superior. Tô na tia. Como é que é? Você tá me ajudando? Ah, eu só estou vendo você no mapa. Se eu olhar pra você, eu tiro a mira. Oi! God damn! Como é que você fala? The next level plays! Cara, esse monte de... Manajona! Tornados, Tornados! Tornados, 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 T Eu estou baixo na mana. Eu estou baixo na mana. Não é nada, gente. Agora você sabe porque o humano é o líder e o elfo não. Elfo! Fireball! Fireball! A porta tá bem longe ainda, Paulera, não esquece não. Tá parando de vir já, hein. Foi isso que ela disse. Foi? Mentiroso. Foi? Mentiroso. Um criador violento morto. Ainda estou me adaptando com a mira disso aqui. Vai pegar, vai pegar, hein. Hum, ganhou nada. Bem, isso foi uma desafio. Mas eu não posso fazer isso. Ela é um lixo! Ela é um! Ela é um! Ela é um! Ela é um! Eu preciso mais mana! Eu preciso mais mana! Eu preciso mais mana! Eu preciso mais mana! Ela é um! Ela é um! Ela é um! Eu preciso mais para falar, Tata! Ahn... Eu só falo que ele não jogou com boneco cancer mesmo! Cara, eu não posso nem julgar porque é mesmo Mas tipo, ainda assim né mano Você ainda escuta o cara falar Açaí! Lembrei Açaí? Exatamente Então beleza É isso, bó Tive uma ideia O que os tornados estão fazendo é muito estranho Açaí! Açaí! Mais inimigos, todo o caminho! Ops! Joguei muito cedo Agora era uma boa hora pra você falar Catapults! Let's show them fear The age of man Has ended The time for the orcs The orcs Has come Açaí! 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 Os galhos Só joga com boneco de macho Lulu Lulu Serna Janana Esse é macho WHOA Snowman E esse ai é Mano Mano Morra, Ogru, morra! Morra, Ogru, morra! You are, man! O famoso next level! No one's ever done that in the history of Dota! Is this easy mode? I played a card for one person! You are! You are! What are you doing? What did you do? What did you do? What's the worst thing? Another threat vanquished. The enemy is preparing to breach one of our gates! What? I got it, I got it, I got it! I got it, I got it, I got it! I'm not sorry to see that one gone. I got it! I got it! Oh, man! Ah, we can cross the doors! And down it goes! X1! 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 X2! X1! X2! 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 X2 Pra onde ta virada essa mola aqui? Que mola? Essa aqui Ta virada pra cá Pra cá Bom, eu sei que tem uma galera que passa por aqui Uma galera que passa por aqui também É isso Estou pronto Estou pronto Estou também pronto Corre-me! Corre-me! No final Crag! Nosso amigo velho, Crag, apareceu para lutar Poder! Ele vai desistir as caixas Vai nada Seria muito legal se a gente tivesse, sabe Uma barra de vida Pro Crag Tô tem, tá ali ó Cuidado de subir as armadilhas aparentemente É esse cara aqui que eu tô, tá vendo? Eu tenho que manter meu poder Vê se você consegue lidar com ele aí Eu vou ficar jogando o Spire Vá também Você tá na metade da vida Eu sei agora Caralho, é muito ogro Leonado, me ajuda Cadê ele? Não tô indo aí Hum, hum Bem, isso é um avião Tá, começando a subir na ponta Simplesmente impossível O cara é foda, puto Toma, atalho Eu não posso Eu não posso Isso não é possível Ah, velhos ouro Isso deveria ser divertido Não lhes levam por conta Eles são um pouco mais Menos que seus pequenos Contrapartos Eu tô indo voando Meu Deus E ainda assim Eu consegui jogar uma bola de fogo Que matou tudo Ah Ah Turma Meteoro Meteoro Bola de fogo Não suisse de ver aquele Ja Não suisse de ver aquele Vamos matar É isso mano, bora matar os cara manualmente porque... Eu preciso mais mana Nunca duvidei, mano Nunca duvidei Coitado, o cara ainda ta livre Isso foi invigorante Conquista alcançada, belicelista Belicista É belices de pele que sei lá Agora deu sim Nunca duvidei Nunca duvidei Falou, pauleira Ventrificador era bom que eu lembro Deixa o cano de neve agora Peraí que eu to vendo umas coisinhas interessantes que eu vou comprar Qual é o nome laser de teto? Esse aqui mesmo Esse era bom Dó Sorceress, eu li tudo sobre Master Cygnus, mas... Eu não me lembro antes Warwick foi o equilíbrio de Master Cygnus A justiça heroica em defesa da ordem Mas todo o recorde de seus alcançamentos foi eliminado da história E você vai nos dizer o que? Eu irei Mas primeiro você tem que lidar com esses orcs Ah, olá? Não vamos falar sobre como esse arco Nós estamos completamente em amor com os orcs? Agora, essa é a outra porta Ok Ok Hmm Oh, Zang Eu li tudo sobre o nosso Master Cygnus, mas nunca ouvi desse outro cara É porque o roteiro não tinha necessidade Necessidade dele até agora É tipo isso Tá errado? Pera, tem... Não tá errado? Mano, que... Que merda esse aqui... Oh! Aperta espaço duas vezes Não gostei O meu ele dá um socão Levitação foda-se Agora faz o seguinte Vai no High Ground e faz isso Pera, se eu voo, onde tem High Ground? Aqui Aqui Consegui subir ali Merda Não precisa ser muito alto assim também Pera, eu apertei três vezes Nem foda-se Nem foda-se Nem foda-se Isso nem gasta mana aparentemente Gasta mana uma vez Tipo, você não recupera, mas nem foda-se E eu posso... Ah, gasta-se já Ah, se você se mexer, você gasta mana Você pode, tipo, ficar num High Ground permanente Espero que pegue aquela armadilha de gelo, hein Vamos ver, você vai pegar Aí, aí, descoberto, hein, mano Sinto que isso será útil Então, né Deixa eu já me preparar contra esses caras daqui, mano Ixi, não, muita coisa pra gastar Deixa só uma aqui Ah, pa, 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 pa É, P Caraca, ele disputou três espaços, mano Então, tá, tá bom Liberação geral desse negócio Hum, hum, delícia Hum Hum Caraca, eu leí, tipo, consigo pegar tudo Hum O optimal É um pouquinho de ataque em área, né? Sempre bom Vamos ver, vamos ver Hum Hum Você acabou de cantar a música do McDonald's? Não Hum 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 Que isso seja a música do encerramento da missão Hum Cara, isso é a música do McDonald's, mano Também leia do McDonald's, de fato Ah, isso que é a questão Ui Ninguém viu, mano Se ninguém viu, nunca aconteceu Cadê, velho? Não dá pra colocar aqui? F O que que você quer colocar? O negocinho de... De laser Ah, porque eu tava colocando na posição errada, ok Entendido, tenha um bom dia Aqui, desculpa Já vamos, começar Agora Imagina se tiver dinheiro Todos os que estão preparando para pegar uma das portas A porta está feita A Bíblia está feita Aqui eles vêm Aqui eles vêm O que é isso? Você sabe o que matou os dinossauros? O Ice Age! Só mais um arco mesmo. O DPS do arco é muito melhor. Mas talvez porque eu esteja com um negócio não aprimorado. Agora é do outro, hein? Será que o Nicholas poderia parar de iniciar Bender? Agora a pergunta, será que vale a pena colocar os lasers assim ou assim? Eles vão seguir uma linha reta aqui, não vamos então? Você tem quanto de gold aí? 2800. Se fizermos assim, então dá pra fazer assim. Isso vai funcionar. Esse meu laser é um pouco mais ignorante. O Optimus! Eu só fico meio triste porque só daria pra colocar dois, né? Mas o inimigo só pode ser afetado por dois ao mesmo tempo, então... Vamos, traga! Se começar a vir do outro, eu dou uma corrida lá. Mais inimigos, por favor! E aí, depois eu vou até colocar o laser. Vou botar o meu ptn5. Oh! E aí, eu não gosto desse cara aí, velho. Uh, ok, o que é isso? Freeze! Uou, eu já ouvi sobre esses... Earth Lord, eu acho? Correto! E quando você o matar, ele vai rir o cartão em pequenas ou mais unidades, de novo e de novo. O QUE TO TENLA LEGEND QUE COLOCINA. Bastos! Tive errado.. Opa, tchau! Tive errado! Tive errado. Tive errado! Opa, tite! Tive errado. Tive errado! Tive errado! Tive errado! Eu não, tive errado! Tive errado, tive errado! Tive errado, tive errado! na moral, você poderia colocar esse bagulho aqui em cima dos lasers, né? Mas tá sendo, hein? Ah, mas é que ele está congelando o cara aqui, ó. Como eu estou falando, colocamento pra trás, que aí congela eles em cima do laser, olha que da hora. Olha, olha, olha. Mano, isso é quase injusto, mano. Até começar a ver os caras que é imune a gelo. Espera aí, vou vender o seu laser. Perfeito, menino. Vou ficar no outro canto aqui, tá? Mais inimigos estão no caminho! Justo como em treinamento. Você nunca vai ver isso. Eu preciso regenerar a mana! Eu preciso regenerar a mana! Ah, sim! Não ta comнуюca, agora tá louco. That's a chance! Oh, vovó! Oh, vovó! E spos , você vai morrer. Eu vou precisar de mais mana em breve! Isso é o que eu estou falando! Eu estou ensinando o macaco velho! Sim, eu estou bem! Vamos! Mais inimigos! Pelo menos os elementais de terra estão bonitões, né mano? É, agora eles voam! É, mano! Podemos de ver que é um elemento muito legal, né? Entendeu? Eu quero apertar porque, mas estou com medo! Elemento de fator! Deixa a queda! Deixa a queda! Apenas esqueça! Apenas esqueça! Tá bom! Você poderia por gentileza morrer? Eu agradeço! Não! Eu não posso! Você se sente bem! Você se sente bem! Eu não posso descrever! Eu não gosto... Eu não gosto de fazer o upgrade ou não deixou eles mais caros, né... Mas não acho que não! É só que o princípio era fazer o negócio para eles andar em linha reta... Só em uma Mas que é mais caro eu acho Porque a barrigada custou 800 E aqui você pode pegar Essa parte tinha que ter telhada Vai dar pra fazer o caminho único aqui Deixa assim desse jeito Pode tirar essa barrigada aqui Aí aqui você fecha pra fazer esse caminho Assim e assim Ah você ta falando pra fazer assim Pera ai Isso Tem que vender esse no espaço Assim? Aqui eu posso colocar a serra Calma ai, deixa eu fazer Pode ser colocar uma aqui e uma na diagonal aqui também Consegue colocar essa aqui mais pra trás? Vende esse aqui rapidinho Só pra Pera Pera na diagonal aqui Aqui ó Isso Aí aqui Serra Hum Acho que vou colocar mais um canhão de slow aqui Sabe onde seria interessante colocar um desses? Aqui ó Ok Vende slow Ou aqui ou aqui Hum Preciso de mais 300 Vende alguma coisa minha hein Vende aquelas armadilhas ai de parede Aquele piche ali também Pode vender? Eu vendi mas eu não ganho dinheiro Acho que vai pra você Não sei vendi Vende essa aqui ó É veio pra mim Ah foda Eu acho que pode deixar Não tem problema essa bagulha da parede Deixa aqui no caminho 4 mil Tem que colocar as minhas armadilhas aqui de volta então Já que você não pode colocar É vamos concordar que também seria roubada né É Pode encher essa de espinha ai Pode encher essa de espinha ai Não tem problema não velho O caminho todo que eles vão fazer ai Vou colocar a peixe aqui É mas vamos logo ai que cabelo tem tempo Verdade Mais inimigos no caminho Mais inimigos no caminho Mais inimigos no caminho Aí eu me pergunto se eles contam esse tempo que você tá preparando as coisas Eu tenho certeza Só não Não passa sem mana! Não aconteceu! Todos os dias o tempo sobreviveu, Zang. O problema era eu então. Com certeza. Eu espero que isso funcione! Mais inimigos no caminho! Mais inimigos no caminho! Perfeito! Pelo menos inimigos! Diga-lhe-lhe-lhe! Diga-lhe-lhe! Fala-lhe-lhe! 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 Fala-lhe-lhe-lhe! Ah? Fala-lhe! Fala-lhe! Não! Posso issoäv rabo! Eu coloquei para resetar tudo Bravo Ei, 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 ei Essa toa parecia bem forte mesmo Você já viu esses Ruinos de Midgar? Quem? Tribes de Midgar Eu nunca joguei É tipo um Toro de Defensa igual esse aqui Só que você tem que coletar recursos para proteger as coisas no outro mapa Tem cor Tem, já tem até 10 pessoas Legal Pronto Pronto Eu posso? Vá Vá É o que eu já faço, mas é só passar Au Taca a mãe para ver esse Kiko Eu preciso de regenerar a mana Eu vou colocar, Matheus Eu vou só terminar de fazer esse negócio para resetar aqui o percurso Aí eu vou colocar ali em cima da Serra Caramba, ele jogou o cupom no telhado, velho Então o Kiko está fazendo um erro O Kiko está fazendo um erro Caramba, que maldade, velho Maldade não Maldade não Esses caras são uns corpos Estão merecidos Tch Oh, meu Deus 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 Isso funcionou Oh, meu Deus Estão atingindo uma barra! Estão atingindo alguém! Estão atingindo uma barra! Estão atingindo alguém! Estão atingindo alguém! Não! 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 Caralho! Acerta esse corpo! Meu Deus! Tem muita elemental aqui! Socorro! Estão indo! Estão atingindo a barra! Acontece! Que legal! Só que eu acertei o cara, ele só não morreu de primeiro. Infelizmente a gente faz 50 acertos, todo mundo fala nada, a gente comete um erro. Pois é. Sociedade, burro. Por causa do dano ácido, reduz a ativação. Acho que ele deu no ácido. Vamos ver como é que é. Não, ele atira rápido, não tem porque pegar tempo. Arqueira e guardião, liberamos agora.